Ai, tá calor aqui. E aí, tá muito calor? Eu sou a Camila do Top Pet e hoje eu quero falar com você que tem um cachorro que faz isso aqui. Esses vídeos viralizam muito na internet porque eu acho muito engraçado também quando os cães tentam se comunicar com a gente dessa forma, vocalizando. E tem algumas raças que fazem isso mais do que outras, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês as raças que mais vocalizam atualmente. Mas antes eu quero explicar uma coisinha pra vocês. Por que eles fazem isso? Será que eles estão tão próximos do ser humano assim que eles já estão começando a vocalizar? Daqui a pouco eles vão começar a falar? Segundo esse artigo que eu tô vendo, está escrito assim. Os cães possuem uma variedade de sons para expressar emoções, necessidades e interagir com outros animais e humanos. Embora os cães tenham um repertório vocal limitado em comparação a outras espécies, como primatas, suas vocalizações desempenham um papel crucial na comunicação. E eu vou começar mostrando uma das raças que mais vocalizam atualmente. Além do bulldog francês que eu mostrei no começo do vídeo, é essa daqui, ó. É a raça Samoyedas. Ele geme, ele grita, tudo ao mesmo tempo. Tem outra aqui, ó. Gente, ele vocaliza demais. É muito engraçado. Outra raça que vocaliza muito também é essa daqui, ó. Spitz. Spitz alemão. Amanhã. Ah! O um! Ah! 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 Um! Vocês entenderam o que ele falou? Eu entendi tudinho Ele falou assim que queria muito tomar banho no Top Pet É isso, pronto Outra raça que vocaliza e muito é o Pug Eu vou mostrar aqui pra vocês Não parece que é mau traço? Se você visse um cachorro gritando desse jeito do lado da sua casa, do seu apartamento Você não ia achar que era maus tratos Isso aqui confunde muito Tem outro do Pug aqui Será que é o mesmo Pug? Ah, tem um também que é muito pequenininho Que vocaliza bastante também Além de latir Eu vou mostrar aqui pra vocês Ele é o Chihuahua Ele é o menor cão do mundo Parece até um brinquedinho Tem um que é o rei O rei do cara das vocalizações Vamos ver se vocês acertam? Vou colocar um vídeo dele aqui pra vocês Você está terminando? Acabou, né? Imagina você com um vizinho desse, ó Delícia, domingo de manhã Tem outro As principais formas de vocalização dos cães são os latidos, grunidos e gemidos Os uivos, os ruídos de rosnados, rosnados E o silvo O que é silvo? Em algumas situações um cachorro pode emitir um silvo de advertência Para indicar que algo está errado Ou chamar a atenção dos seus proprietários Expressões vocais durante a brincadeira Os meus cachorros, os meus vira-latinhas, eles não têm expressões vocais Mas eles ficam dando tch Uns espirrinhos assim no meio da brincadeira deles Aprendizado humano Alguns cães aprendem a associar certas vocalizações com comandos humanos Por exemplo, um cachorro que pede Que pode aprender a latir ou rosnar como resposta Há instruções específicas para sinalizar que quer atenção Sim, eles podem vocalizar Para sinalizar que eles querem atenção para alguma coisa E também, vamos combinar que a gente fala muito Os cães, eles estão vivendo muito perto da gente Então a gente sempre aprende com quem está perto da gente Comentem aqui para mim nos comentários A raça do seu cachorro, se ele vocaliza E que tipo de vocalização ele faz Ele faz latido, ele faz gemido Ele faz um latidinho baixo Ele faz som de apenas com a boca baixinho Eu quero saber Vou deixar aqui no link da descrição O link para o meu curso de como montar uma pet shop Para vocês todos que estão com projetos aí para 2024 Entre em contato com o pessoal da Qbook Eles estão com umas promoções ótimas para 2024 Para você tirar o seu projeto do papel E finalmente dar prosseguimento ao seu negócio próprio Deixem aqui para mim nos comentários também Quais são os tipos de vídeo que vocês querem ver Eu falando, opinando Ou passando um pouco dos meus conhecimentos para vocês Nos próximos vídeos aqui do Top Pet Um beijo a todos Compartilha, deixa o like, se inscreve E até o próximo vídeo